E aí E aí E aí Vocês podem ficar brincando aqui Eu vou assentar ali Vou ficar no celular Vou fazer algumas coisas Tá Mas vou ficar olhando vocês Tá bom Vamos Sofie Toda hora que a Larry fica com a Sofia Não me dá atenção Eu acho que eu vou lá Não vou ficar aqui parada não Vamos ver quem vai ficar mais tempo aqui Vamos Três Dois Três Já Perdi Você pode brincar com vocês, gente? Ah, Maria Clara Vai brincar naquele outro brinquedo lá Aquele brinquedo é pra sua idade Você é muito pequena pra esse brinquedo Você pode acabar se machucando E ó, vê se não apronta nada, viu? Ficar ali quietinha brincando Né, Larry? Todo dia que tu tá com a Sofia Tu nem me dá atenção Ah, para de ciúme, irmãzinha Vai lá naquele brinquedo Porque se você ficar nesse brinquedo Você vai acabar se machucando Depois eu vou lá brincar com você, tá? Vai lá Vamos continuar, Sofia? Vai lá Ai, eu gosto de morrer nessa brinquedo Eu acho que eu vou ir Com ele Vai, quero ver se tu vai conseguir Aqui é o final Vai Vai Vai, Sampaio Ai, ai Ai, ai Aê Eu tô com sede Pode pegar a boca de água também? Tá, olha Fica aqui com a Larissa Que eu vou rapidinho comprar água, tá? Já vola Ai, agora eu acho que eu vou escorrega Ai, quero Eu adoro balas Obrigada 600 Ali, eu vou ganhar uma bala Você quer saber lá de que? De moço Olha, essa aqui é pra você Essa aqui é pra você Essa aqui é pra mim Maria Clara Que moço é esse? É moço Você conhecia esse moço? Cheguei, olha Maria Clara, a água que tinha ali tava quente Vocês não querem ir pra outro lugar, não? Não Sabe o que que é? Sofia, vem aqui Sofia Não, eu não vou lugar nenhum A Maria Clara Vem Sofia Vem Sofia Não entendi nada Vem Sofia, vem Sofia Vem Sofia Vem Sofia Que brinquedo foi esse? Nenhum brinquedo acaba toda A gente vai embora daqui Maria Clara, você tá ficando louca A minha mãe já te disse mil vezes que não é pra aceitar nada de estranho Você aceitou a bala E quem foi que tirou essa bala? Foi um homem Vamos procurar ele então E vamos contar tudo pro Lã Não, eu não Sim, vamos contar pro Lã Que ele vai ajudar a gente Vem Não Não Eu não quero ir Ô Lã, sabe o que a Maria Clara fez? O que? Ela aceitou essas balas de um osso aí, um estranho Que ela nem conhecia Como é que Maria Clara? Maria Clara Não pode aceitar a doce nada de ninguém que é estranho Foi isso que eu falei pra ela Olha só, quando eu for chegar em casa eu vou contar tudo pra sua mãe Tá vendo Lara? A mamãe vai deixar eu te castigo só por causa da tua culpa E você também vai ficar sem brincar Maria Clara, foi certo da minha parte ter falado pra ele Que as vezes pode ter alguma coisa dentro dessa bala Que o estranho colocou Uhum Não é mais fácil você querer uma bala e pedir pro Lã Lua Você comprou uma bala pra mim do que aceitar bala de pessoas estranhas É Lara, você tinha razão, não devia ter aceitado Mamãe não me ensinou isso Viu Maria Clara? Mas isso me deu uma ideia Abre a bala pra ver se tem alguma coisa dentro Que as vezes ele pode dar isso pra outras crianças aqui da praça Aí elas acabarem aceitando, mas vê se tem Eu acho que... Eu acho que... Eu não sei Eu acho que não tem nada não Mas mesmo assim A gente não pode aceitar nada de ninguém Tem alguma coisa? Eu acho que não 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 é uma bala mesmo Não tem nada Mas olha todas Lua, olha as outras também Calma aí Deixa eu segurar Eles não querem nem abrir de tão... Grudadas, elas estão derretidas É, mas eu acho que não tem nada não Gente, eu tive uma ideia E se esse moço estiver dando balas pra outras pessoas? Vamos procurar ele? Vamos Eu quero saber quem é esse moço Eu também Vamos lá, vem Maria Clara, você diz pra gente Mostra quem é a Maria Clara Maria Clara, a gente já viu ele Olha ele ali É aquele moço? É Espera aqui vocês que eu vou falar com ele sozinho Não, fica aqui, fica aqui vocês Me esperem aqui E aí Vem cá Calma aí, a gente já fala aí já Não, vem rápido Eu quero falar com vocês agora Tá bom Vem cá Vem cá Quero falar com vocês Então pessoal, eu fui ali E eu vi que está tendo aniversário de um restaurante Na verdade não tem nada demais Mas mesmo com essas balas aqui Eu não vou aceitar, eu não vou comer Entendeu? E Maria Clara, eu não vou falar com a sua mãe Mas nunca mais Pega nada de ninguém Eu vou deixar essa lição com você E se eu ficar sabendo que você pegou bala De alguma pessoa ou qualquer outra coisa De alguma pessoa estranha Eu vou falar direto com a sua mãe Tá bom? É sério, Lã? Que eu tô com terapia, mãe? Não, mas você aprendeu, né? Aprendi Vamos, gente, vamos Ai, eu tô super animada pra esse piquenique E você? Eu tô muito animada Ai, vai ser super divertido Tá, vamos pessoal, vamos Caramba Olha, essa cicha tá muito pesada, hein? É Eu botei um monte de coisa boa dentro dela Pro nosso piquenique Vai ser super legal Mas Antes Da gente montar tudo O nosso piquenique Vamos brincar Que piquenique sem brincar Não é piquenique, né? É Tá bom Tá bom, então vai lá Que eu vou arrumando aqui as coisas E vocês vão brincando Tá bom Ah, eu acho que eu vou fazer uma caminha Pro meu ursinho deitar É Boa ideia Mas como que você vai fazer essa caminha? Na areia Na areia? Ai, gente Só fazer assim Fazer assim Ai, é só fazer o travesseiro Aqui Eu faço assim Ai, o travesseiro E Maria Clara Que mão suja, hein? Uma brincadeira É a gente tem que usar a mão Ai, não Vou fazer um travesseirinho, hein? É isso aqui Pronto, acabei, Lari Agora eu vou colocar o ursinho Não, não Vai sujar o ursinho todo É melhor a gente brincar depois Deixa a caminha aí Depois a gente brinca Vamos lá comer Que eu já tô com uma folhinha Então vai aí Vamos lá Eita Olha só, Maria Clara Que bom Quanta coisa boa O que eu comprei Eu comprei açaí Miluncia Olha essa miluncia Que linda Caramba Ela é muito linda Essa miluncia A gente também comprou uva Morango Maçã Aqui os morangos Olha que lindo Esse morango Tem muita coisa Tem maçã Também tem É uma uva Eu tô daqui Qual é o nome Essa ali Eu acho que é bem isso Mas ué, Lari Tu não trouxe bolo Biscoito A Maria Clara A minha mãe já te ensinou Que na hora do lanche A gente tem que comer fruta Coisas saudáveis, né Olha só que linda Quantas frutas Eu tô super animada Pra comer tudo E depois a gente Continua brincando Então Vamos atacar Calma aí Rápido Ô, calma aí Maria Clara Mostra as mãos Maria Clara Maria Clara Sua mão tá toda suja Você tem que lavar a mão Antes de comer Mas aonde? Aqui não tem água Ai, a gente arruma Algum jeito de lavar a sua mão Não dá pra você comer Vai ter que dar um jeito Ô, Maria Clara Vem lavar a mão Ô, Maria Clara Maria Clara Tem que lavar a mão Vem, a gente vai achar Algum lugar pra você lavar a mão Vamos Caraca, nem a fruta Eu posso comer Maria Clara Eu vou achar Eu vou dar algum jeito De achar água Pra você lavar a mão Espero vocês duas Ali no piquenique Bom Eu quero ver Se o amor vai Vem com a água Porque você não trouxe Nenhum biscoito Né, Maria Clara Você ainda nem provou Frutas pra dizer Que você queria biscoito Quando você provar Você vai esquecer Até do biscoito Você vai adorar A fruta é muito bom Quero ver E ainda faz bem pra saúde Vamos esperar ele voltar Enquanto isso A gente fica aqui sentado Mas a banana não tem casca Eu posso ir descascando Ah não, Maria Clara Vamos esperar a lua Que é muito melhor Enquanto isso Vamos brincar Tá bom Eu tenho que apertar aqui É estranho A gente gostou Cheia gente Achei água com o moço da padaria Mirenda Vamos lá Vem cá Vem cá Vem cá Vamos lavar a mão Pronto Agora deixa eu falar Antes de qualquer refeição Você sempre lava a mão É isso aí Estreve um pouquinho Ué Maria Clara Toda refeição Você já fez antes Você não lavava a mão não Eu lavo Claro É porque aqui não tem água Ah tá Mas ainda bem Que eu arrumo um jeito Né Mari Sua vez Té Vai Minha mão ainda está suja Então tá Lavando as mãos pessoal Eu vou molhar vocês Espera aí Agora é minha vez Ninguém vai me ajudar A lavar a mão Sim Vai Eu boto água E você bota só Vai Vai Bota aí Sai Vamos Vai Já nem saiu Saiu Aê 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 Vamos 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 ver Ai Agora eu vou Quem mais gosta Na melancia Maria Clara Calma aí Deixa eu ver aqui Ó Pode comer Melancia toda Vai acabar Me dá Me empresta Aqui Maria Clara Tem um buchinho aqui Olha Onde Aqui Ué Não era você Que não gostava De fruta Maria Clara Comecei a gostar Lari Calma aí Vamos devolver Deixa eu tirar Só esse bichinho Desse rapidinho Não Tem uma barata Aqui ó Deixa eu experimentar uva Que eu nunca experimentei antes É bom né Estava certa Lari Agora eu só vou comer fruta Na hora do lanche Música 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 Música